Opa, tudo bem? Estamos entrando no ar aqui sem limites comigo, Marcos Savoy na TVSC e também na webtvsaocaetano.com.br. Obrigado pela sua audiência, pela paciência e você acompanhar o velhinho. É isso aí, minha gente. Ó, toda a turma do escurinho, hoje completo aqui. Rapaz, olha, aparecendo todo mundo, rapaz. DJ Eddie, o Jota, o Jota não pode aparecer, né? O Jota não pode aparecer e doutor Quirino, é isso aí. Ô, Quirino, ô, Quirino, hoje você tá com algum probleminha. Nós não vamos entrar em detalhes, em detalhes. Parece bonitinha, não parece? Parece, parece. E aqui no estúdio, hoje com a sua... Nossa, mas essa jaqueta aí que você veio hoje dá pra ir pra França, lá naqueles frios da França. Pode tirar, já acabou o frio, já. Já acabou, né? A dança, a dança, a dança do praguejamento valeu só pro final de semana. No próximo a gente dança de novo, é, né? Brenda Mineu está conosco, Brenda coordenando o estúdio. Ainda a gente tem aqui a Camila Luz, temos também a Letícia Apacoli, a Bia Pasquim, o Francisco, todos nós aqui sob o comando do jornalista Gustavo Baena, que toda terça e quinta-feiras apresenta o programa Aqui São Caetano ao vivo em cores, um talk show a partir das 20 horas de la noche, ok? Mais conhecido como 8 horas. E aí, tudo bem? Como tá indo o horário de verão aí? Lembrando para você que o Savoy agora faz parte do vampirão, hein? Nossa! Savoy faz parte do vampirão. Ai, que susto! Programa de reapresentação, a meia-noite! Que bom! A meia-noite vou pegar a sua alma! Lembra do Zé do Cachão? Nossa! Ah, nós vamos pegar uma do Zé do Cachão. A meia-noite vou levar a sua alma! Não come com a boca aberta! Fica na sua, cabeçudo! Ó, minha gente, é o seguinte, vamos começar com informação. Tem muita informação. Ô, Ed, você sabia, ô DJ Ed? Nossa! Nossa! Ô, Ed, você não tá muito bem hoje também, não. O que que aconteceu no final de semana, ô meu querido afro descendente? Foi dose, hein? Foi dose, hein? Você pensou que não ia ficar na virada do horário de verão, né, meu amigo? Você pensou que não, né? É, meu amigo. Ó, é... Vocês sabiam que, além de prejudicar os trabalhadores, os familiares dos trabalhadores, né? As vendas de carro ainda tem um outro problema que a gente conta daqui a pouquinho pra você. E também nós vamos falar, ó, que a Prefeitura de São Caetano, a partir desta segunda-feira, distribui aí mais tablets para alunos. A gente vai explicar certinho, né? Mas no domingão mesmo, com aquele, né, aquela garoa fina... Ó, eu paguei no próprio veneno, viu, Ed? Eu paguei no próprio veneno porque eu estive lá, né? Eita! É, faz parte, faz parte, faz parte da democracia. Então, ó, no final de semana, ocorreu a mais uma caminhada, nós tivemos uma já, promovida pelo Hospital Beneficentes Portuguesa, lá pelo meu amigo Antônio Rubira, mandando um abraço também para o seu Moacir Rubira. Foi promovida a primeira no Parque Chico Mendes, a primeira caminhada do outubro rosa, ou do outubro rosa, desculpem, e outubro também, na época era outubro. Fica na sua, ó, cabeção. Velho erra, outubro rosa. Outubro e outubro, certo? Agora, a partir de agora vai ser outubro rosa, tá bom? Ó, outubro rosa, desculpem meu erro. E, é, foi promovida a primeira e agora teve a segunda, neste domingo, dia 18, promovido pelo Fundo Social de Solidariedade e Rede Feminina de Combate ao Câncer, de São Caetano do Sul. É, desta feita foi lá, na Kennedy, né, partiu da, ali da Avenida Presidente Kennedy. E a gente tem algumas imagens aqui mostrando como foi esta caminhada, concentração e tudo mais. Se tiver aí, pode rodar aí, turma, mais de 3 mil pessoas, né, tiveram, então, oportunidade. Mas, lógico, né, 90% mulheres, né? Aí teve o pessoal das bikes também, né, na caminhada e todo mundo mandando tchauzinho pra TVSCR. Viu, o meu querido DJ Ed, olha aí, a pessoa, né, as mulheres animadas, apesar do friozinho, aquele chuvisqueiro todo, né, meu amigo? Então, né, todo mundo aí vibrando muito. Então, esta caminhada aí foi patrocinado pela Prefeitura, pelo Fundo Social de Solidariedade e pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, tá bom? Então, é isso aí, foi bacana pra caramba, né? Tava um tempo, assim, não muito legal, mas o pessoal se divertiu bastante mesmo, né? E mais informações aí você terá nos próximos dias na nossa programação no SC Notícias, tá bom? Olha aí, bacana, hein? Bacana então, né? Pessoal se divertindo lá bastante, né? Ô, doutor querido Ceará e o... O Jota, ó, tem mais aí? Tem mais aí? Pode ir, se tiver mais aí, da... Ladoviu, ó... E o Sidão, rapaz? Sidão tinha... O Sidão acho que fumou alguma coisa, hein, ou ali o doutor Jesus, né, o doutor Jesus, doutor Xavier, sua esposa, né, todo mundo ali então também, e essa aí quase bateu a cabeça na câmera, hein, cara, né, o pessoal todo ali, né, essa aí era a saída, né, porque depois tem que dar uma aceleradinha, tá bom? Então é isso aí. Ô turma, se tiver aí, ó, podemos mostrar as ambulâncias? Podemos já, eu já falo já das ambulâncias, pode ser? A gente já matou esses. Ó, essas ambulâncias foram entregues, né, nesse evento aí também, pelo prefeito Paulo Pinheiro, à disposição então dos munícipes de São Caetano do Sul, 10 ambulâncias e vans adaptadas para pessoas portadoras de deficiência física, enfim, né, para a remoção desse pessoal. Aí, ó, o Preá, rapaz, é nosso telespectador, viu, Ed? Pode mostrar o Preá aí, ó, ele vai manobrar aí esse elevador, né? Pode mostrar ele lá, pode mostrar. Isso, pode ir lá. Olha aí o Preá ali, rapaz, pilotando, ele é motorista dessas vans aí, um cara simpatíssimo. É, Preá, rapaz, um abraço, hein? Olha lá o Preá, rapaz. Ele tem carinha de Preá mesmo, hein? É, rapaz. E, ó, o cara muito bacana, os motoristas, porque o cara tem que ser tranquilo, né, meu? Você imagina colocar o Savoy para dirigir uma ambulância ou então uma van dessa aí. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo, tá bom? Ah, daqui a pouquinho, ó, no segundo bloco, depois, a gente mostra também como foi a festa de confraternização dos filhos e filhas dos GCMs de São Caetano em comemoração ao dia da criança e ao mês das crianças, tá? Daqui a pouco a gente mostra esse aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente mostra esse aí, tá joia? Então é isso aí, ó, parabéns ao pessoal do Outono Rosa, eu mudei agora, né? Parabéns, então, agora, ao pessoal. Ah, rapaz, isso aqui é muito bacana, ó. Vem aqui, Ceará, manda um abraço aqui para o Ivo, né, que é amigo do J. Juninho, o Ceará, né? Ele mandou foto aí para a gente também, o Ivo. Oportunamente, a gente mostra ele e a filha, né? Ele tem uma menina, né? Ô, Ivo, obrigado pela gentileza em você acompanhar a gente. Obrigado aqui pela sua amizade com o J, né, meu amigo? Não é muito bom ter amizade com o J, né? Porque o J leva para um mau caminho, né? Mas, é, é, a gente agradece, né? Olha lá. Tá bom, Ivo? Olha o J lá dentro, olha o J lá. É isso aí. Tá toda a turma do escurinho aí, que o pessoal tanto adora. E mandar um, aproveitar aqui, vem aqui, Ceará. Mandar um abraço aqui para a Sheila e para o Giovanni, lá do Prosperidade, do bairro Prosperidade, que acompanham a gente rotineiramente. E aí, viu, ô, Sheila? Aviso o pessoal aí, viu, ô, Giovanni? Um beijão, hein, tá? O Giovanni tem 11 anos, né? Bacana, Giovanni, por acompanhar a gente aqui, né? Ele gosta da bagaça, viu, ô, Ed? Ele gosta dessa bagaça aqui. E, é, avisa para todo mundo aí que agora tem reapresentação à meia-noite no Vampirão, né? À meia-noite, às 7h25 da manhã, por volta ali das 7h30 e ao meio-dia também, tá? Nos próximos dias a gente vai estar colocando aí na tela para que você fique ciente e acompanhe o Savoy e a programação da TVSC e o WebTV São Caetano, tá, joia? Então, obrigado a todos pela gentileza em nos acompanhar, tá, joia? Então, é isso aí, tá? Prefeitura, deixa eu ver aqui. Não, não é esse aqui, é o outro aqui, ó. Você nem avisa, hein, velho. Tá louco, hein? Né? Tá louco. Tô perdidaço aqui. Você tá apaixonada? Não? Você tá com cara de apaixonado, hein? É, ela tá com cara de apaixonada. Já tá no ponto? Ó, você pode fazer contato conosco. Hã? O que é que você perguntou? Já tá no ponto? Ai, que susto. Eu acho que sim. Nossa! A retração, olha aí, Ed, a retração nas vendas dos veículos, né? Levou as montadoras a adotarem esses programas aí. É, como que chama lá? Lay-off, né? Demissão. É, o outro lá que é o pé no traseiro. Quase que eu falei pé na bunda aí. Ó, né? É, enfim, né? E aí, você sabe o que atingiu, Ed? Até quem vende ali perto. Né? Então, porque orbitando ali, ó, tem, no caso aqui, senhor, né? Estabelecido, né? Então, eles vendem aquele cafezinho da manhã, né? No final da tarde, um negocinho pra molhar a nuca, né? Almoço, lanche, enfim. Assim, tá afetando até o pessoal, né? Que faz essa órbita ali em volta, né? E aí, a gente tá aqui divulgando matéria e foto do Jornal Diário do Grande ABC. Mas a gente falou com outras pessoas também que estão nessa, né? Inclusive, aqui na GM, viu, Ed? Né? O pessoal aqui daqueles barzinhos do lado da GM e tal, sofrendo demais, porque investiu, né? Fez até reforma, né? Quando tava bombando mesmo. E agora as pessoas tão tendo até que demitir um, dois, três funcionários ali que tinha contratado. Porque não tá conseguindo tocar adiante, não. Então, é a crise, né? A atual crise que a gente tá vivendo. Porque carro parou de vender, né, meu? Carro não adianta, ó. Por mais que faça, ó. Cá pra nós, né? Vem aqui um pouquinho, será? Cá pra nós, né, meu amigo, ó. Pode ser um bom carro. Eu não conheço. Não tenho nem pretensões e nem como comprar, né? Um desse veículo que é fabricado pela GM, o Onix, né? Mas um carro peladão daquele. Tudo bem que tem ar, airbag, ABS. Eles anunciam, mas hoje é obrigatório, né? Ter isso no veículo. Aí eles... Um carro desse aí, por quanto? Quase 40 mil reais? Nossa! Não, porque é engraçado, viu, Ed? É engraçado que os caras anunciam assim, ó. É... Um... Só 35, né? 34 e 900, tá bom? Tá? Mas depois você tem, ó, o licenciamento. Você tem que pagar o IPVA, né? Porque você tem o IPVA, né, pra arredondar até o ano que vem aí. Então vamos supor que você compra agora em outubro. Você vai pagar o IPVA de outubro, novembro e dezembro, né? Aí você tem que pagar o licenciamento, o registro do carro agora, certo? Aí, no ano que vem, você já tem que pagar também o registro do seu carro e mais IPVA, tal, tudo aquilo. Então, meu amigo, ó, fica difícil, né? Fica difícil, então ninguém tá comprando carro e quem sofre são aqueles que investiram no seu bar, na sua lanchonete, na sua mercearia, próximo aos portões aí das montadoras. Vou fazer um intervalinho, é rápido, rápido, rápido. A gente volta já, já, aqui, sem limites comigo, nesse momento aqui, ao vivo, tá bom? Fica aí, a gente volta já. Vai lá, turma do escurinho, ó. Fica aí, tchau, 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 tchau. O planeta precisa do Greenpeace. O Greenpeace precisa de você. Junte-se a nós. Mais um programa Dias Melhores. O debate da delação tá na ordem do dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre direito do consumidor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a redução da maioridade penal. E o nosso convidado de hoje é o doutor Adilson Dias, presidente da OAB de São Caetano. Boa noite, doutor Daniel. Eba, eba, eba. Estamos de volta aqui, hein? Obrigado aí pela sua audiência. Ô, Preá, avisa todo mundo aí que a gente tá aqui, hein? Preá conhece todo mundo aqui, hein? Preá que é motorista das vans adaptadas, hein? Bacana mesmo. Daqui a pouquinho você vai ver aí as imagens da festa de confraternização dos filhos, filhas, da criançada lá na GCM, né? Dos guardas, né? Das guardas também, né? Que tem homens e mulheres. Foi muito legal. A gente foi muito bem recebido lá, né? Hã? Nossa, comi pra caramba lá, Célia. Ah, lógico que não. Vocês não quiseram ir? Vocês ficam em casa lá, enfiados lá, fazendo o quê? Ô, 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 doutor Quirino. Doutor Quirino. O que você fica lá fazendo na casa da Bárbara todo final de semana, hein? Você vai filar um rango lá, né, fila da mãe? Faz que nem o Ed, cara. O Ed foi trabalhar final de semana, né, Ed? Pra colocar o pão dentro do lar. E o Ceará, sabe o que o Ceará fez final de semana? Sabe o que o Ceará fez final de semana, ô, Ed? Sabe o que ele fez? Tá bom. Não posso falar que o Ivo tá assistindo. O Ivo é amigo do Ceará. Ó, lembrando que daqui a pouco tem o programa Dias Melhores com o doutor Daniel Pastorim, a partir das seis e meia. E olha que bacana, hein, gente? Bacana mesmo. Ele recebe a Patrícia Evangelista. Ela é advogada, ela vai falar sobre o fator previdenciário e os novos cálculos para aposentadoria. Então, fique ligado, ligada. Dá pra você também, se você for rápido aí no gatilho, fazer perguntas, né? Tá bom? Ó, e ainda lembra... Então, às seis e meia. A partir das seis e meia. Tá bom? Pra você tirar dúvida. E a gente lembra também que rotineiramente a gente tem aqui o Giacomo Cicotti, que é o presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas Regional. É, o fazendeiro, né, meu? O Cicotti, que é o presidente do sindicato aqui regional do ABCD, ele sempre também esclarece as dúvidas aqui dos aposentados e pensionistas. Qualquer negócio, depois você passa ali na Santa Rosa, no sindicato, fala lá. Fala, ó, o Savoy mandou vir aqui. Tá bom? Ô, Ed, você que é um apressadinho de natureza, muito cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado, meu queridão, porque os municípios arrecadaram 55 milhões de reais até o momento. Quase 55, né? 54,9999, né? Não é isso? A bagaça tá solta hoje, hein, Ed? Ó, a dona Amélia também encontrei. Dona Amélia, uma bagaça pra senhora também, tá bom? Que ela me chamou de bagação, tá? Um beijão, dona Amélia. Os motoristas, ó, 78.900 autuações de multas, né? No ABC, ó, Santo André, é, 2014, no ano todo de 2014, é, 206 mil multas. Agora até, 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 nós estamos em final de outubro agora, né? Não, ainda não, né? Ó, estão uns 10 dias ainda pro final de outubro. 193 mil multas, pode subir aí, doutor querido, não dá, né? Ah, boa, boa, garoto. Ó lá, ó, São Bernardo, né? Até, nossa, ó, São Bernardo, meu! São Bernardo também tá bom, hein, no esqueminha aí das multas, hein? Hein? Hein, Tarcísio Secoli? É, nosso amigo Tarcísio, hein? Ô, rapaz, e São Caetano, então, ó? Ó, por isso que tá vindo multa pra caramba pra mim. Ó, São Caetano ali, ó, 2014 foi 78 mil multa. Até agora, ó, 72 mil. Mas não é isso, né, meu? Ó, você passa, o cara passou por mim, né? Dia desses, na Guido Aliberte, viu, Ed? Acho que ele tava uns 150 por hora, meu. O cara é doido pra caramba, né? E aí tem os radares que são colocados aí, né? Então, vai devagar, meu, vai na tranquilidade, né? Agora, São Paulo, não adianta, aí, ó, 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 aí. Aí, ó o que dá, ó o que dá, ó o que dá, deixar o senhor Mineu lá deixar carro na mão da Brenda, ó o que dá. Né, senhor Mineu? Não faz isso, não faz, não faz isso que vai dar zica, tá bom? Tá? Ah, por falar em trânsito, ô, Ed, meu querido Ed, você lembra do Mr. Mão, aquele cagandão? Tá lembrado dele? Tá lembrado, senhora? No Mr. Mão lá? Tá lembrado, senhora? Tá sim, senhora. Você gostou dele, senhora? Eu sei. Eu sei. Põe aqui a foto dele, que o senhora gostou. Ó lá, ó lá, ó lá. Ó, ele falou assim, nossa, que bonecão grande. É, eu tô fora. Ai, vem aí o Novembro Azul, o doutor Jesus, viu Ed? O doutor Jesus convidou todos aqui, vem aqui, senhora, um pouquinho. O doutor Jesus convidou todos aqui do escurinho para o Novembro Azul, exames gratuitos, né? Para a detecção de próstata no homem, tá bom? Tá? Com o Mr. Mão. Tá? Então tá aqui, ó. Ó, o Mr. Mão agora vai ficar perto das escolas aí, tá? O super-herói Mr. Mão estará na porta de escolas a partir desta segunda-feira. Já, já, né, teve pessoal que viu aí. Aqui não, né? Aqui ainda não veio. Será que teve aqui também? Tem notícia? Acho que não, mas a gente vai acompanhar. Para interagir com pais e alunos em faixas de pedestres localizadas no entorno de 30 escolas públicas dos 7 municípios. Esse personagem aqui é para conscientizar, né, meu amigo? Daquele negócio lá de você dar a mão, né? O cara parar, certo? Ninguém para, né, meu? Motorista, motorista brasileiro. É, motorista brasileiro é o bicho mais mal educado que tem, né? Se ele fizer assim, ele leva a mão sua, né? É capaz de passar com uma faca e cortar a mão do Mr. Mão, né? Então ele foi criado nesse projeto Travessia Segura, tá bom? Então a gente vai ver se acha o Mr. Mão aí a pedido do Jota do Juninho, Ceará. Tá joia? Tá joia? Ah, ó, 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 meu amigo, é o seguinte, ó, a crise tá brava, né? O negócio tá bravo, hein? Hein, Ed? O negócio tá, é, tá vendendo almoço para comprar janta. É, você não acredita, é? Vai nessa, vai nessa. Ó, falando nisso, daqui a pouco tem solenidade, né, pra você que tá nos vendo ao vivo. Nessa segunda-feira, solenidade de entrega dos tablets. A gente já fala disso. Vai dar tempo, né, velho? De falar. Eu acho, né, eu acho que dá tempo. É, hoje, hoje nós estamos com um programa aqui mais longo, hein? Longo. Isso aqui parece horário de verão, hein? É, rapaz, mas tá, tá dose, hein, velho? Hã? Tá dose mesmo, né? Ó, então, você que quer começar a investir, né, ou a pessoa sair aí da GM, aí no, nesses planos aí da PPE, não sei o que, né, né? Então, cuidado, se você, não, eu vou abrir um bar. Não é assim, não é assim. Você tem que consultar, né, e o Sebrae tem expertise pra fazer isso. Tem know-how pra te ensinar, tá bom? E pra uma consulta rápida, a unidade móvel do Sebrae ficará estacionada na Praça Cardeal Arco Verde, no centro aqui de São Caetano, até esta terça-feira, das 10 às 16 horas, tá? Então, aqui o pessoal dá uma assistência ali pra você, né? Eu queria abrir um bar. Hã? O que que foi, Ceará, que você queria abrir? Hein, Ed? O que que o Ceará falou que quer abrir? Não, 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 isso não pode falar aqui, não. Não, não, se ele abrir, ele vai ser o principal sócio. Um ponto da felicidade, é boa. Ó, o pessoal aqui, eles ensinam você, dão dicas, né, passam manuais, tal, de como, ó, você vai abrir um bar, cuidado, ou uma rotisseria, tem que, faz estudo, tal, tal, te dá as dicas, tá bom? Então, se você tiver dúvidas sobre empreendedorismo, né, vai lá, ó, Praça Cardeal Arco Verde, aqui no centro de São Caetano. Maiores informações você tem também no site da Prefeitura, então é até o final desta terça-feira, tá bom? Então, jóia? Então, é isso aí, tá? Tabletis, tem os tablets aí, meu querido Dudu? Então, ó, nesta segunda-feira, a Prefeitura de São Caetano distribui aí mais, quantos aqui? Vai ter um montão, uns 900, mais ou menos, né? Vai ter mais 900, né? Se você conseguir aí, mas a gente falou já na, no último programa, o total, né, a entrega desses tablets para alunos formados no nono ano, em 2014. Vai ser lá no Teatro Paulo Machado de Carvalho, tá bom? Então, né, total acho que são 900, ou quase 900, são tablets para que os alunos utilizem na rede de ensino municipal da cidade de São Caetano do Sul, tá bom? É, porque ele interage, esse tablet aqui, viu, Ed? Ele faz a interação, né, com os professores, contanto que eu já até falei e volto a falar, que os professores têm como, a partir do notebook do professor, do computador principal do professor, travar o tablet, caso o aluno esteja utilizando. São 869 tablets, a Brenda coloca aqui o número certinho, tá? Então, nessa primeira fase, 869, tá bom? Então, o legal é isso, bacana, hoje precisa disso. Não é só isso, porque tem que o pessoal escrever também, né? O pessoal escrever também. Mas é muito importante, né? Vai ser, então, para você que está nos vendo ao vivo, né, a partir das 19h, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, e depois a gente coloca as fotos aí para você, imagem, se a gente tiver, no próximo programa, tá bom? Senhora, vem aqui, mandar um abração aqui, ó, para o pessoal que está nos vendo em Santo André, neste momento. Muito obrigado pela sua audiência aí na cidade de Santo André, também, tá? E a todos, lógico, que nos acompanham através aqui da TVSC. Muito obrigado mesmo por nos acompanhar aqui. Toda a equipe, toda a equipe aqui agradece, né? O que sempre aparece aqui é a turma do escurinho. Mas tem um montão de gente, né, orbitando aqui, trabalhando para a gente aqui, né? Isso, trabalhando para que essa bagaça vá para o ar ao vivo. É um trabalhão danado, viu, meu amigo, minha amiga? Mas vale a pena, tá bom? Então, é isso aí. Ó. Nem brinca, hein? Nem brinca que eu vou te falar. Quase que me bateram lá na passeia, na caminhada do outono rosa. Por isso que eu saí misoso. Quase me bateram lá. Você faz aquela dança lá. Não, e ainda assim, ó. O cara falou assim, você faz aquela dança brega lá e ainda... Aquela dança brega lá e ainda ferra nós aqui, ó. Eu tive que vazar, hein, ué? É, eu tive que vazar. Mas não é culpa minha. É culpa desse pessoal aqui, ó. Que vai aparecer aí, ó. Culpa desse pessoal aí, ó. Do escurinho. Aí, ó. Olha lá. Agora ele só mostra a mão. Olha aí, bicho. Isso aí, ó. Esse, esse eu vou te falar, viu? Uma vaselina danada esse doutor Quirino, viu? Coitado. Vai tudo pro Ceará, cara. Foi você, Ceará, que pôs? Não, né? Não foi. Foi o Ed, né? Agora todo mundo, ó. Isso aí é discriminação. Tô aprontando tudo pra você, hein? Tá bom, minha gente? Então, obrigado. O pessoal aqui, ó. Esse pessoal trampa mesmo pra que a gente possa tá colocando aqui no ar esta programação e todas as programações ao vivo. Ó, minha gente, é o seguinte. Ainda batendo na tecla da tal, como que chama? Reestruturação educacional. Olha que bonito, hein, Ed? Reestruturação educacional. Olha. Eu vou falar aqui. Eu vou falar nessa de corte aqui. Como o locutor, o governo do estado de São Paulo está implementando a reestruturação educacional que prevê que o seu filho vai se ferrar, que a sua filha vai se ferrar e que você também vai se ferrar. Então, e aí, à vista disso, né? O pessoal aqui no ABC está fazendo mobilização. Em São Paulo, nesta terça-feira, também ocorrerá mais mobilizações. A gente espera que em São Paulo, né? Não, não... O pessoal das manifestações não deixem, né? Os bandidos infiltrarem na manifestação que tá bonita. Enquanto pais, alunos, professores, o pessoal todo aí ligado à rede escolar está fazendo as mobilizações aqui no ABC, legal. Tem o Sérgio Linhares à frente aí. Bacana, Sérgio. Então, confiamos em você. Tá indo bem. Agora, em São Paulo já deu zica porque a bandidagem entrou. Espero que eles, né? Ó, aqui haverá esse ato na Avenida Visconde de Cairu, Jardim Silvina, lá no Iolanda, né? Perto lá da... É perto da Marleone lá, se eu não me engano, né? Então, nesta terça, a partir das 13 horas, tá? Na escola Iolanda, ou quase que não sai, Noronha, do Nascimento. Que assim, ó, o pessoal falou que essa escola aqui poderia ser fechada, né? E em São Paulo também temos aí... Põe aí, será rapidinho? Ô, querido, não. Põe aí, ó. E em São Paulo é na Praça da República, às 3 da tarde. Esse aqui é o mais preocupante, tá bom? Então, vão com calma, com tranquilidade. Obrigado, gente. Pode voltar o logo aí pra gente ir embora. Ó, a gente mostra... Podemos mostrar amanhã? Podemos, podemos. Põe aí no finalzinho pra gente ir embora aí, Ed. Você já vai passando, ó. A confraternização do Dia das Crianças na GCM. Nesta terça, a gente mostra com mais tranquilidade. Tchau, gente. Obrigado, comandante Douglas, por nos receberem. Vem até nesta terça aí, tá bom? Valeu? Camila Luz, produção. Toda a turma aí, a Brenda. Passando aí os nomes. E a gente agradece demais. Tchau, gente. Valeu. E aí Legenda por Sônia Ruberti